É, pois é, o Internacional quebrou o seu tabu. Olá, muito boa noite, eu sou o Yuri de Oliveira e esse aqui é o Platão Esportivo aqui no seu Boa Noite Cidade, aqui na Lagoa TV. A gente começa falando aí da dupla Grenal Internacional. O jogo desta quinta-feira 24 teve um gosto especial para a torcida colorada. Depois de 13 anos, o Inter voltou a vencer a Chapecoense em solo catarinense. A noite ficou marcada pela reestreia do técnico uruguaio Diego Aguirre, que depois de 6 anos retornou a casamata vermelha e branca. Inter voltou a vencer depois de 3 partidas na competição. Gols aí de Caio Vidal e Yuri Alberto e pela Chape o Ravanelli diminuiu, mas acabaram perdendo aí pelo placar final de 2x1. Também falando do Grêmio, depois de 6 rodadas do Brasileirão, o Grêmio conquistou na noite desta quinta o seu primeiro ponto no campeonato. Com dois jogos a menos, o Tricolor empatou com o Santos em 2x2, após ficar na frente do placar por duas vezes na partida realizada na Arena. O resultado manteve o time gaúcho na lanterna da tabela de classificação. Diego Souza e Matheus Henrique marcaram os gols gremistas. Marcos Guilherme e Marinho anotaram para os visitantes. O próximo compromisso do Grêmio será neste domingo 27 contra o Fortaleza. E também falando do futsal, logo o futsal volta a jogar o campeonato gaúcho de futsal, Lagoa Futsal, que tem 100% de aproveitamento no campeonato. Joga em casa contra a AVF de Vacaria e você, claro, acompanha todos os lances, todos os detalhes pela Lagoa TV e também pela Lagoa FM. Todos os canais do Projeto Unidos pela Mesma Paixão, beleza? Essas são as informações de hoje, a gente vai encerrando a semana. Um grande abraço a todos, se cuidem e até a semana que vem.